Artesanato Cris. Nosso grupo está ao máximo. Aliás, obrigada, viu minha gente? Ontem eu fiz lá uma enquete, né? Porque a gente tem que se unir e esse grupo tem essa intenção. Eu perguntei lá o negócio se alguém já tinha recebido um convite para uma tal de feira aí no norte do país. Porque a gente tem que se unir também contra essas coisas erradas, contra a picareta que vem para tirar a nossa paz, não é verdade? Então o grupo é para isso, é para postar sobre artesanato, é para tirar as dúvidas, é para falar de onde encontra um produto ou outro e para compartilhar as peças lindas que vocês criam. Lá a gente encontra um monte de peças e compartilha aqui também. A Patrícia Karcher, ela é de São Paulo, ela faz os sachezinhos perfumados. Olha que delícia, gente, tudo cheirosinho. É uma lembrancinha maravilhosa, inclusive para a maternidade, festinha de 15 anos, nascimento. Então você pode encomendar com a Patrícia. A Rosane Souza, de Alvorada, no Rio Grande do Sul, ela faz essa decoração que é com jornal, você acredita? Olha que linda que está essa boneca. Pois é, é de jornal. A Rosângela Gazzoni, de Vitória, ela faz o pano de prato com o pingentinho de crochê, que também está uma delicadeza, que trabalho bem feito, hein, Rosângela? Meus parabéns. A Shirley Ramos, de Santo André, ela faz a pintura em alumínio. Olha lá. Lembra? Uma chaleirinha dessa, gente, simples, ela ganhou uma graça, ficou a coisa mais delicada. Está vendo? Você pode encomendar com a Shirley Ramos também. Toda essa turma está lá no nosso grupo, artesanato que fiz. Quer entrar no grupo? É esse aí, ó. Pede para entrar, a gente dá um aceite rapidinho. Você faz parte dessa família que ama o artesanato, que se protege e se promove, né? Por que não? A gente tem que se cuidar e se promover.